Algo mudou em mim, todos os meus planos tem você e eu, pô, essa música é boa, hein? Um ferrugem, um enferrujado, hein? Sua batalha, seu estilo. Mas a bagaça tá no bolso. Nick FF mandou cinco reais, aí freita-se, pode reagir a minha skin, cento e três milhões quinhentos e trinta e nove mil quinhentos e trinta e sete faz a boa pra um clipezinho. Valeu, Nick. Pô, acabei de estartar uma partida, patrão, meu chefia. Mas eu posso esculachar se eu achar feio? Tem uma galera que pede pro reagir a skin que na hora que eu reajo eu até fico triste, mano. Eu sou sincero. Mas a bagaça tá no bolso. Priscila Ovinha 23 mandou cinco reais. Você é melhor que Nobru. Queria muito jogar com você quando vai ter X1 com Nobru. Não, tropa, sou melhor que Nobru não. Não é porque temos a mesma profissão que precisamos ser rivais, tá ligado? Eu não vejo, tipo, dois farmacêuticos saindo na porrada dentro de uma farmácia, né, velho? Nobru é meu irmão e eu respeito muito ele, velho. Não quero ser melhor que ele, não. Longe de mim. Vai tomando, caralho! E aí? Fui espancado. Caralho, mano, toda hora. Galera, eu tomo tiro de dois caras ao mesmo tempo, velho. Toda hora eu tô no meio de uma homenagem ali. Alguém tá percebendo isso? Eu só morro na homenagem, velho. O que é isso, meu patrão? Ah, abriram meu caixão aqui, hein? Eita! Caralho, deixaram um tesouro? O cara trancou as duas janelas, velho, que isso. Pega ele, fiel! Ele foi... Ele foi pular, tava trancado, velho. Que azar da poxa, velho. Toma, caralho! E aí, fiel, quanto tempo, hein, mano? Chegou pra botar ordem no barraco, né, velho? Depois que você saiu, isso daqui ficou um... Uma desorganização, tá entendendo, velho? Esse estelador aí se achando o dono do mundo, tá ligado, velho? Você tem que botar essa galera no lugar dela, fiel. Quem é essa lenda aqui? Eita, lutezinho gostoso. Eu matei o fiel? Não, calma aí, velho. Calma, calma. Chama no barraco. Vamos, mano, eu matei o fiel, velho. Freitas lives. Freitas... Não, não entendi o que aconteceu, não, chat. Não é humilda, não é humilda mesmo. Vamos fazer um react. Ó, esses dois caras, eles não estavam me telando, tá ligado? Eles chegaram agora. Aí eu fiz amizade com o de amarelo. Só que esse de preto aqui, ele tinha tentado matar o de amarelo. Eu falei, pô, o cara tentou, tá ligado? O crocou de lá, vou matar. Aí eu fui matar ele, a mira grudou no de amarelo. Já deu errado. Esse era o Kazin, o de amarelo. Aí esse era o fiel, fake ainda, fiel fake. Uma pessoa qualquer mandou cinco reais. Oi, Freitas, vê, você lembra que você jogou no emulador? Vê, você tem vontade de ir em emulador? Eu tenho que botar... Esse estelador aí... Mas se aquele era o fiel, o que é esse maluco aqui, doido? Eu achava que esse cara aqui... Quem é essa lenda? Com uma desorganização, tá entendendo, velho? Esse estelador aí se achando o dono do mundo, tá ligado, velho? Ah, ele foi embora. Essa galera no lugar dela, pião. Que... Entendi nada, chat. Não entendi nada, mano. O cara me matou... O cara me telou e me matou parado, mano. Que isso, tropa. Ô, louco, mano. Que crocodilagem, família. Nossa senhora, esse cara aí, mano... Pra ele abandonar animalzinho indefeso na rua é dois palitos, velho. Pra ele chutar um morador de rua aí e faltar pouco, tá ligado? É muita maldade no coração, velho. O cara me matou, mano. Que isso, velho. Cara, é tudo de ruim, velho. Deus me livre, cara. O cara parece o Valdemort, mano. O cara é o Lorde das Trevas, brother. Olha o jeito que o miserável me mata, chat. Mano, salve pro meu amigo, Twin. Twin, papaquil safado do Gebrim. Salve pro Twin, velho. Ele morreu ainda? Morreu, né, galera? Porque, tipo, o cara... Mano, o cara não quer jogar. Ele quer me matar. Todos os seladores, quando me matam, ficam mandando o Emote até morrer. Eles não querem ganhar a partida. Não é a prioridade deles. Saudades do Turok, ele nunca te matava. O Turok tá lá no Nordeste, mané. O ping dele é diferente do meu, né? Não, tem um telador aqui também. Achou que não tinha caído comigo. Bicho burro. Deve estar se mordendo agora. Skin do Tubarão é de cria. Droga, ali o comentário do Turo sem querer ver. Mano, responde. Me leva pra São Paulo? Pô, mas tem um fetiche pra você ter lá. Não tem não, Turok? Os caras falam aí, mano. Fiquei sabendo o que tem como ter lá. Vai, tropa. Vem morrer pra mim. Vem morrer pra mim, mano. Preciso de gelo, hein. Pra eu ficar vivo aqui nessa bagaça de... Vocês tem que morrer pra mim. Depois vocês voltam. Vai tomando o Boteco. Nem troca. Não trocou, não trocou. É agora que eu morro. Muito bom. Minha, como é que fica vivo, viado? É impossível, chat. Coração acabou, matei... Ah! Ô, louco, viado. Da onde esse cara veio, mano? Não tem como não, cara. Meu Deus do céu. Acabou, mano. Acabou pra mim, chat. Pior fase, pô. Só morro, mano. Ai, na moral, meu parceiro. Que isso? Que maluco. Todo mundo morrendo, todo mundo quitando. Sobrou só o soninho, ó. Parecendo eu, o soninho. Ô, louco, viado. Tá louco, cara. Eu mato todo mundo, viado. Chegam uns caras depois e me matam do nada. De maneira absurda, brother. Como tá difícil jogar Free Fire, mano. Tá difícil, não. Tá impossível. Eu não tô conseguindo. Eu sou muito ruim, viado. Eu acho que eu sou muito ruim. Esse que é o problema, cara. Infelizmente, tropinho, eu tenho que aceitar, tá ligado? Que eu sou horrible. Eu sou horrible, mano. Põe a sua mão na minha. Põe a sua mão na minha. Põe a sua mão na minha, papai. 20 mil likes, vamos embora. Obrigado. O cara é desgraçado. Ah, mano, qual é, viado? Qual é, sacanagem, chat? Fiz uma skin maior feia, mano. Aí eu falei, pô, ninguém vai conseguir me telar agora, tá ligado? Só que o miserável do TX spawnou do meu lado, mano. Sai, Tur, rala, Tur. Quita desse lobby, mano, pra eu não ter que te matar e passar raiva contigo. Oh, mas você não tá vendo que eu tô... Oh, passando mó perrengue aqui, velho. Cara chato, velho. O que é isso? Vocês não vão deixar a arma pra mim, não? Toma. Dois em um, hein? Só vou trocar tiro aqui dentro, mano. Fala, mano, que tu é horrível. Tu matou o cara que tava com os de vida aqui. Só 10 minutos tentando entrar no negócio ali. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Quem é mais que isso? Quem é essa fera aqui? Esse cara tá com cara de telador esse moleque aqui, ó. Vai, vai mandar o bandeirão de ouro. Tá lá, ó. LSzinho, nunca nem vi na fila do pão. Aí, ó. Eita, todo mundo aqui. Olha que bonito, ó. Que bonito Olha Eita Nossa, que partida legal Vamos lá Bora Sua batalha, seu estilo Sua batalha, seu estilo Sua batalha, seu estilo Sua batalha, seu estilo vou fazer amizade matar não as ideias desse moleque vai entrar na ripa maluco o cara é guerra não tem nem pra nada vai entrar no rock quem é que tá aqui em cima caralho, o Sérgio de Dual Vector calma aí vou jogar uma partidinha mais tranquila dois, três, até dava pra aturar mas ali tem muito eu ia morrer no paraquedas os cara ia vir de carro atrás de mim eu não ia conseguir nem lutear não vou nem perder meu tempo Deus me livre, viado é muita gente caralho, parece aquele filme Guerra Mundial Z, mané mas no filme os cara tem o poder do protagonismo eu não, mano aqui o bagulho é doido você não vai ter credibilidade? eu tô jogando solo solo não parte credibilidade não ô, perde eu tô jogando solo 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 Sua batalha, seu estilo. 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 Sua batalha, seu batalha, seu batalha, seu batalha. Sua batalha, seu batalha, seu batalha, seu batalha. Sua batalha, seu batalha, seu batalha, seu batalha, seu batalha. Sua batalha, seu batalha, seu batalha, seu batalha, seu batalha. Sua batalha, seu batalha, seu batalha, seu batalha. A gente é uma família, seu batalha, seu batalha, seu batalha, seu batalha, seu batalha, seu batalha. Sua batalha, seu batalha. Sua batalha, seu batalha. Eu não tenho nem o que fazer. Mas parece que deu o B.O. Que isso, cara? Esse cara aí que jogava bem. Bem melhor que eu. Você. Sabe o joguinho que eu tô curtindo muito jogar, mano? Aquele Rust. Alguém já ouviu falar? Joguinho de sobrevivência? Rust, mano. Joguinho maneiro. Tô jogando. Fazer live jogando Rust. É tipo Minecraft 2024, tá ligado? Com muito mais qualidade gráfica. Muito mais imersões também, né? Pô, dá pra você construir helicóptero. A poxa toda. Helicóptero tudo. Da hora, da hora. Tô jogando de alpe. Faz 50 anos que eu não jogo de alpe. Morreu todo mundo, mano. O que que aconteceu? Na única partida que não tem um telador pra me atrapalhar. Sete vivos. Aí é pizza. E aí é pizza. Mas a bagança tá no bolso Rosivaldo FF mandou 5 reais e 1 centavo Freitas manda um salve para Rosivaldo aí Abraço Rosivaldo, tamo junto mano Salve pra você hein Pronto, chegou o amigo pra ajudar agora Olha aí, boteco velho Olha esse botecão velho, não tinha arma na mão Só pra não conseguir matar o cara Ah, ele tava aí Caralho, íris mano Que íris miserável Meu Deus do céu Morri Segunda vez já que ela me lasca hoje